Vem, Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo o que eu preciso, meu precioso amigo. Pra Te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a Ti meu coração. Mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor.